Fala, galera. Vamos lá. Fala, galera. Hoje é dia de falar de tudo menos bola. Tirei ranho. Tirei a verdade ranho. Crack Neto aqui tá de uma forma descontraída aqui. Descontraída não, tava tirando ranho mesmo. Tava tirando ranho? Tava, jogando só... De vez em quando, cê tira um... Tira o ranho, ué. Cê tem que lavar com o soro, mas... Mas quando cê era molequinho, cê comia ranho? Eu comia o ranho do meu filho todo dia. Ah, vai, c... Vocês aí ajudam. Hoje é dia de falar de tudo menos de bola. Tá, vai lá, Cascão. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Vamos lá. Pra abrir, ó. Último segundo. Mulher diz que engravidou de rajada de vento na Indonésia. Cê já viu mulher engravidar de rajada de vento ou não? Mas é rajada de vento ou rajada de p... Eu acho. Talvez. Eu acho. Eu não sei. Então, porque talvez ela falou que tava deitada. É. Então, vamos lá. Ela tem que estar deitada sem calcinha, certo? É. De preferência. E aí ela tem que dar pra cima. Assim. Aí a rajada de p... veio e entrou na p... dela. E aí ela engravidou. Sabe de quem é o filho? Do vento. A verdade é assim. Tem que ver de quem é a p... que tava no vento. Ah, entendi. Porque eu acho que no vento tinha p... espermatozoide. Que são... E aí um dos espermatozoides, que é sempre um que vai, deu certo. Rede TV. Mãe que fugiu com um genro logo depois da filha dar à luz se justifica. Em Londres. Essas coisas acontecem. Em Londres, foi. Você viu essas notícias aí? Já li isso aí, já. Porra. Deu ótimo. Na verdade é o seguinte, né? Ela tava dando à luz que, por sinal, a filha é do meio, a mãe é do lado... A mãe é que tá com o brincão. Aí o rapaz falou, né? Vocês não sabem o que aconteceu. Vocês só sabem um lado da história. Vocês não sabem o segundo. Aí ele foi morar 60 quilômetros lá, não sei o quê. E aí deu um buquê de rosas pra... É f... A gravidez a sogra trouxe pra cuidar da filha aí. Acho que à noite, sei lá. O rapaz foi beber água. A palmeirinha também cuidou de você. Pra que você comeu com a palmeirinha? Não dá, hein? Não dá. Por quê? A sua sogra é bonitona. Mas você quer dizer que eu poderia comer a minha sogra? É isso que você quer dizer? Não, eu não tô falando isso. A minha não é. Pode ter sido um dia. Você quer dizer então que a Sandra tem que tomar cuidado? Sandra, pelo amor de Deus, Sandra, eu não disse nada. Porque a minha mulher tem que tomar cuidado quando a minha sogra vem pra minha casa. Ela é bonita, né? Porque a minha sogra é bonita. Dona de salão morre de Covid e 30 mulheres que contrataram dia de noiva ficam sem serviço. Caguei pro casamento. Pois é, e as mulheres cagaram pra... Pra morte da moça. Pra morte da moça e estavam preocupadas com o dia da noiva. Ah, eu vou falar uma coisa pra você. É que elas não sabem o que é uma morte de Covid, né? Eu acho que nenhum casamento, nenhum time de futebol, nenhuma festa que foi feita no Internacional, no Flamengo, nada disso é mais importante que uma vida. E quando uma pessoa morre de Covid, como eu fiquei 7 dias na UTI, sem perder 40% do pulmão, até hoje eu canso, né? O casamento é importante, a felicidade, a gente sabe que é um sonho das pessoas. Mas será que nesse mundo de hoje, 2020, 2021, do que tá acontecendo, é mais importante a gente pensar na gente do que pensar na família que perdeu uma mulher? Na filha, no marido, no pai, na mãe, do que num bem-estar de uma festa? Vamos pra próxima. Jornal Extra. Estados Unidos acusam três norte-coreanos de invasão cibernética para roubar 1,3 bilhão. A verdade é assim, tudo que vem da Coreia do Norte, que as pessoas... E o problema que eles estão tendo na Coreia do Norte, que as crianças estão se desenvolvendo em relação a um mundo diferente do pai dele e do avô dele. E que eu não sei se ele vai conseguir fazer com que as crianças não tenham a mesma coisa que eles tinham lá. Porque no avô e no pai dele, ele mantinha essa doutrina de tudo isso. Essa molecada que tá nascendo, eles estão querendo... Pô, que é a internet, eles estão querendo outras coisas. E aí, mas o que é um bilhão pros caras? Absolutamente nada. Dá pra fazer uma bombinha lá dele. Na verdade, o erro não justifica o outro, você não pode roubar dinheiro de ninguém. Então, meu irmão, eu caguei por um bilhão deles que eles vão tomar... Você não tem uma bobeirinha dessa aí que pode causar uma guerra? Cara, você acha que se causasse todas as brigas que eles já tiveram com os Estados Unidos e nunca teve isso? Vamos pra próxima. World Famosos, Sara do BBB21, que ela disse que já foi filmada fazendo sexo. Mas quem que é a Sara? Sara é uma loira. Essa aqui de baixo, essa loira aqui, ó, Sara. Tá vendo ali, ó? Ah, tá. Mas eu quero dizer... Na verdade, eu não... A única pessoa que eu conheço daí é o Projota, que ele já foi no Baita Amigos. Verdade. Que por sinal tá demonstrando o que eu leio aí, da molecada, que não tá legal. Mas como é um jogo isso aí, é um jogo onde as pessoas vão se gradeando entre eles. Só que é um jogo, tá legal. O que eu não entendo é que isso virou uma febre nesse país num momento como esse, né? E que o mundo parou, o Brasil parou não pelo Covid. O mundo para por causa disso aí. Por causa da Lumena. É, cara. Então, desculpa. Eu não perco o meu tempo de assistir isso. Mas eu respeito a Rede Globo em relação... Mas eu não perco. Ela falou que o cara filmou ela escondido. Eu nunca fui filmando. Ah, não sei se alguém pegou. Você acha que alguém tivesse pego e eu fui um... Tava no YouTube. Você acha que já não tava, velho? Tava. Onde que tava? Pegando esse gancho aí, ó. Venda de anticoncepcionais. Cresceu 20% no Brasil, segundo estudo. Por que você acha? Porque as pessoas estão em casa e estão cando mais. Então, como as mulheres não querem ficar grávidas porque tem um filho que são... São advogadas, são executivas e elas não querem ter filhos desse momento agora. Então, tem que crescer o anticoncepcional. TV Verdes Mares. Pedido de casamento na praia. Isso em Fortaleza é interrompido por policiais por descumprir limite de horário. Ó, coisa chata também dos policiais, né? É. Sem aglomeração. Eu não sei, vamos lá. O limite era 17 horas, 5 horas da tarde. Tudo bem, mas só o noivo e a noiva. Não tem mais ninguém. Não tem ninguém na praia. Aí os policiais... Ah, deixa o Fortaleza fazer festa na hora que ganha, né? Uhum. Aí deixa o Ceará, né? Aí quer impedir isso aí? Ah, isso aí... Desculpa. Tem coisa que não dá, entendeu? Então é o seguinte, fez o coração, tudo lá. Só tá os dois. Tem um rapaz tocando lá, a menina tocando o violino. Bonito, né? A outra tocando a flauta. Aí chega. Aí veio a polícia. Me desculpa, mas tem coisa que é desnecessário, né? Legal o Internacional, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras. Legal o Atlético Mineiro, o que eles fizeram, né? Todo mundo que fizeram aí, de 50 mil pessoas esperando os caras... Ah, fora o show lá no Rio de Janeiro. Ah, todas as festas, pô. A aglomeração, mas é hipocrisia, né? Hipocrisia é minha ****. Uol, aos 48 anos, escapa de playboy, trabalha como faxineiro e pescador e tá feliz. Qual o problema de ser faxineiro e pescador? Exatamente. E ela é bonita ainda. Continua linda ainda, não sei o nome dela, mas... Rosane Rodrigues. Eu bati muitas **** pra essas playboy do ****, ficava tudo... E quando colava por causa da ****, cara, você tinha que pegar... Aí sabe o que eu fazia? Eu pegasse o negócio de cabelo, como a minha faz, como é que fala? Bob. Bob é a **** da sua mãe. Não, pode pra secar. Secador. Você pega o secador... Secou, Bob? Ah, você tinha esse esquema? Aí você vai perder a playboy, velho. Pra secar, pra descolar de novo? Pra descolar de novo, cara. Olha, essa eu nunca soube, verdade. Vamos lá, próximo, ó. Último segundo. Cachorros azuis são vistos na Rússia e chamam atenção nas redes sociais. Ah, pintaram os cachorros. Não pintaram. Sabe o que aconteceu? Esses cachorros ficavam numa cidade que eu não sei nem pronunciar o nome dessa cidade. Eu sei daqui. Fala o nome dessa cidade aí, ó. Aqui, ó. Essa aqui, desertes risques? Impossível. Desertes risques? É, impossível. Desertes risques. Essa cidade aí, ela tinha uma fábrica de polímeros, que é um produto químico lá. E os cachorros passaram num produto... acho que tiveram contato com o produto químico e eles... Ou alguém levou os cachorros lá, né, velho? Pra aparecer, pra dar visualização, né? O cara que fazia isso com o cachorro, podia fazer com a b**** da mãe dele, né? É verdade. A b**** da mulher fazer isso aí com o cachorro, rapaz. Cambada de filho da b****, né? É, vai saber a verdade disso aí mesmo. Fazer isso aí com o cachorro, rapaz. O casal que fez sexo na praia, em Rio das Ostras, tinha acabado de se conhecer. É, a gente não vai pro vídeo, não pode... Agora, a única coisa é a seguinte. Cadê a polícia? A polícia vai lá e tira um cara com uma mulher que estão ficando no nome pra casar e faz isso. E ninguém foi lá porque seu atentado é o pudor, certo? Não, eles foram pra polícia, a polícia foi buscar eles, eles responderam... O que que deu? Responderam por ocorrência, por ato obsceno. Vamos ler. É, o que que você vai lá? Você vai bater no cara, você vai bater... Não. Chama a polícia. A justiça tem que fazer isso aí. E foi o que aconteceu. Né? Então, eu não sei. A verdade, no meu entendimento, eu tinha que botar o rosto deles, tudo. Mas é isso aí. Então, continue seguindo o canal aí, se inscreve, dá o like. youtube.com.bracrakneto10 Semana que vem tem mais. Valeu, galera. Eu adoro ch... A única coisa que eu faço é conversar com a b****. É, chupa a b****. Eu converso com ela, falei, e aí tá, tá beleza? É muito melhor do que ver essa b**** aí. Pô, e aí ele e ela, e o cara me deu três playboys. Pô, eu falei, João, até a sua, meu irmão. Meu filho ficou uma hora e meia no banheiro.